Fala pessoal, beleza? Richo de Ribeiro falando, vamos para mais uma aula e essa aula a gente vai dar continuação na nossa última aula porém a gente vai subir um degrau de pressão a gente vai exigir um pouco mais para que o nosso calo comece a dobrar o meio dele esses exercícios que a gente está fazendo de diagonal pessoal ajuda muito na hora de começar a dobrar o meio dele para eu poder dobrar o meio eu preciso ter o controle da frente eu preciso ter o controle da garupa controle da garupa vocês já sabem que é isso aqui garupa garupa isso aqui é garupa agora nós temos que ganhar o controle da frente então vamos começar aqui vamos pegar para o lado direito nele já de uma vez aqui a gente vai pegar num trote a gente vai pegar num trote a gente vai trabalhar ele no círculo um pouco e pessoal, o motivo que eu estou treinando esse exercício com vocês eu estou mostrando esse condicionamento para vocês quando vocês tiverem um cavalo que está um pouco empenado está querendo pender para dentro demais está querendo adivinhar está com a paleta tombada esse exercício é para consertar a paleta para consertar a paleta tombada peguei aqui levantei soltei para dentro vou pegar de novo quero que ele vá para fora melhorou alivio ele para dentro show então eu comecei a pedir o exercício num grau um pouco mais pesado que é no trote e lembra não adianta a gente querer mudar o exercício do passo direto para o galope que isso não vira a gente tem que ir aos poucos é passo trote trote alongado galope vou pegar de novo encostei opa saiu bem muito bom é isso que eu quero eu quero ir saindo da pressão quero ir saindo da minha pressão pegar de novo eu botei minha perna na barrigueira de trás não saiu da pressão eu botei na costela dele saiu alivio começa a destravar a frente do meu cavalo pessoal essa é uma forma de começar cada um tem uma forma de trabalhar cada um tem um jeito de trabalhar então tem gente que gosta de pegar um cavalo e botar ele aqui na cerca e usar a cerca para ajudar jóia é uma forma que cada um tem para ensinar esse é um jeito que eu começo trabalhando que eu tenho o resultado e eu estou aqui para apresentar para vocês o que eu tenho o resultado da forma que eu tenho e esse é um dos exercícios que é quando um cliente me procura aqui com um cavalo problemático é um exercício é um exercício é uma virada de chave mesmo realmente coloca um lugar rapidinho no lugar peguei saiu mas eu não quero ele pesando quero meu potro leve se pesou eu pego esquerda e direita põe no lugar vou pegar daqui para lá agora então já que começa a subir os graus de dificuldade subir os degraus eu começo já a pegar mais pesado com ele já a pegar mais reto aqui então você precisa saber quando realmente seu cavalo seu cavalo está pronto para essas quebradas para dar umas moldadas umas condicionadas nele primeiro a gente faz da frente depois faz garupa depois faz meio depois a gente junta tudo entendeu vou pegar para a esquerda agora show o cavalo melhorou demais quando você começa a soltar a frente de um ponto dessa maneira aqui ajuda muito os posteriores dele trabalhar entendeu então uma coisa ajuda a outra então sempre que eu terminando um exercício eu pego e deixo meu cavalo pensar show pensou boas mas eu preciso de subir os degraus aos poucos porque o próximo degrau disso aqui pode ser um trote alongado pode ser um galope um galope você precisa demais ter o controle da frente vamos supor que você está galopando um pouco e ele só faz círculo só faz círculo só tomba círculo só fecha o círculo aqui ó começou a tombar o círculo o que você faz aqui levanta levanta alivia quando estiver alinhado então é muito importante saber os passos a passo que a gente precisa beleza tamo junto pessoal e até a próxima aula e até a próxima aula